E aí, galera, todo especial do YouTube, tudo bem com vocês? Vambora aí resolver uma questão que envolve a parte de raciocínio lógico, a parte de desafio, a parte de lógica, a parte de charada matemática. Tenho três irmãos e cada um dos meus irmãos tem três irmãos. Então, somos quantos irmãos? Dá uma pausa aí, tenta resolver. Eu vou colocar algo aqui que vai estar ajudando. Tem eu, que deu no texto. Tem o irmão 1, tem o irmão 2 e tem o meu irmão 3. Então, a gente é tentado a dizer aqui que como eu tenho três irmãos e cada um deles tem mais três irmãos, três vezes três vai dar o quê? Nove. Então, eu posso dizer que a resposta é nove ou dez, contando comigo. Mas aí, o que a gente percebe aqui? Se eu olhar para mim, olhar para mim aqui, contar com eu, eu tenho três irmãos. E se eu analisar o caso, se eu tenho três irmãos, cada um dos meus três irmãos, o irmão 1 tem o irmão 2, o irmão 3 e eu. O irmão 2 tem como irmão o irmão 1, eu e o irmão 3. E o irmão 3 tem como irmão o irmão 2, o irmão 1 e eu. Então, quer dizer, se eu tenho três irmãos, cada um dos meus irmãos também vai ter três irmãos. Se eu pegar o irmão 2 aqui, ele vai ter três irmãos. Eu, o irmão 1 e o irmão 3. Então, nós somos em quantos irmãos? Se eu contar aqui, dá quanto? Dá quatro, galera. Dá quatro, galera. Não saia aí do vídeo. Não saia do vídeo. A resposta é quatro, tá? Diga aí se você gostou da cidade que você está falando, tá? Que o próprio Senhor, Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Você aí, que está assistindo esse vídeo, que Deus te dê força, que Deus te enche de graça, de esperança, que Deus te dê ânimo no seu coração e fortaleça você, para que você sempre venha a fazer na terra o bem, tanto com palavras, como também com atos, atitudes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.